Música Beijava a minha boca, era tão bom Ia, deslizando no meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que eu faço, é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom, amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Vem ter você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda serenha Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Não é mais sonho nada Em plena madrugada Você vem surgindo toda a nua lida Cabelo contra o vento Tornando o meu momento É cheio de beleza e fantasia O que eu faço, é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom, amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo, que lindo Vem ter você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda serenha Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Meu bem querer Baby, o sonho acabou Ai, amo você Meu bem querer Meu bem querer